Vitória do Caxias por 1 a 0. Vamos em frente. Deu a saída o Botafogo Carioca. Hoje bastante modificado e já parte pra cima, hein? A bola foi atrasada ali pelo André. Recuperação na metade do campo do Elvis. Não se confunda, né? Botafogo do Rio de calção branca. E as listras, na verdade, são nas cores cinza e branca. É, exatamente, Oliveira. O Botafogo... Eu, na minha opinião, acho que o Botafogo teria que jogar de camisa branca. Mas tradicionalmente... Que é também usada normalmente, né? As cores do Botafogo, tradicionalmente, são preta e branca, né? Mas nas conquistas de tempos áureos do Botafogo, sempre se usava a meia cinza. Então, foi incorporada como se fosse um clube tricolor. Na verdade, é algo novo. Ali na metade do campo, o trabalho do Diego Giareta. Que foi bem de médio volante no Clássico contra o Vasco, domingo passado. Foi muito bem e muito elogiado pelo René Simões. A ponto do René Simões dizer que foi o melhor jogador do Clássico. Renan Fonseca sai tocando aqui atrás, trabalhando com o Luiz Ricardo, hoje jogando no lugar do Gilberto. Bola volta para o Renan Fonseca. Parte Diego Giareta. Parte por dentro, faz o breque na metade do campo e entrega para o Fernandes. Fernandes voltando de suspensão. E aí a devolução feita com muita força. Só para completar, então, em 2011, o Botafogo caiu na segunda fase. Perdeu em casa para o Caxias, 1 a 0. E depois foi derrotado em Caxias por 3 a 1. E no ano passado, também chegou a segunda fase. Empatou a primeira partida com o Santa Cruz. Depois perdeu a segunda no Recife por 2 a 1. Tem a posse de bola, o Botafogo. Prende ali o Fernandes. E abre lá na esquerda. Corte feito no toquinho de cabeça. Botafogo da Paraíba ainda não passou do meio campo, hein? Bola tocada pelo Roberto Dias. Que responsabilidade, hein? Isso é como carregar o nome de Pelé, né? Roberto Dias foi um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro. Jogador do São Paulo, Futebol Clube. Que espetáculo de zagueiro. Um dos mais técnicos que eu, felizmente, tive a oportunidade de ver jogar. Mauro. Entrega ali para o Zaqueu. Dá um tapinha. Quem recolhe é o Guto. E bola para frente. Marcação dupla. E falta. Falta do Luiz Ricardo é o que está marcando a arbitragem. É só o comecinho. Estamos juntos aqui na Band para todo o Brasil. Primeira fase da Copa do Brasil. O Botafogo da Paraíba. Lutando para chegar. Além da segunda fase. Como foi nas suas duas participações em 2011 e 2014. Será que vai dar? E a explicação do René Simões para tantas modificações foi perfeita, né, Diúdo? Jogo de 7, 80 minutos. Pode-se dar o luxo de mexer. E decidir em casa, se for o caso. Mas tem toda a chance aí o Botafogo de vencer por uma diferença de dois gols e eliminar a partida da volta. É, ele justificou bem. Até porque no jogo de domingo é um confronto direto contra a equipe do Madureira. Que faz uma boa campanha no Campeonato Estadual. E é preciso estar com um time forte, né? A gente viu no jogo de hoje que o Botafogo é quem toma as iniciativas. É quem parte para cima. Quem tem o poder maior da bola, né? Ao contrário do Botafogo da Paraíba. Que joga em casa diante da sua torcida. Devia partir para cima. Porque se não construir um bom resultado no jogo de hoje, Oliveira. Terá muita dificuldade quando o jogo for no Engenhão, no Rio de Janeiro. Jean. Mandou para frente. Não houve nada ali. Lance normal. Botafogo da Paraíba pegou de volta. Tem bolinha na tela. Tem rede balançando. São muitos jogos nesta primeira fase. Rodada desta quarta-feira. E aos poucos nós vamos informando para você ligado na Band. Gol do América. Terceiro gol do América vencendo o Globo. Também do Rio Grande do Norte. Jogo em andamento. 3 a 1 para o América. Um clássico regional. E o América, sim, vai eliminando o jogo na volta. Tem uma falta para cobrar. Quem já se apresentou lá. Está dando uma ajeitada nas meias. Me parece o Alex Kazumba. O lateral esquerdo. Está ligado, hein? Vai jogar lá na confusão. Não deu outra. Essa está viva. Está viva. Olha a sopra. Chegou enchendo o pé, Rafael Oliveira. Jogou para fora. Mais um lance que mexe com a torcida paraibana. Veja aí outra vez. Não pegou de jeito. Botafogo da Paraíba não tem conseguido muitos resultados positivos. Na Copa do Nordeste, por exemplo, o clube paraibano foi muito mal. Estava no grupo D, mesmo o grupo de Ceará e Fortaleza. E ficou na lanterna com um ponto em seis jogos. Foi eliminado precocemente no grupo. Já no estadual a situação é diferente, não é, Celso Tomás? Exatamente, viu, Oliveira? Botafogo da Paraíba vem de duas vitórias seguidas contra o CSP e também contra o Miramar. Portanto, é o líder do campeonato paraibano. Líder com 20 pontos ganhos. Empatado com 13. Aí vai se mandando o Hércules. É, vamos ver se ele tem a força. É o número 7 do Botafogo da Paraíba. Arrumou uma falta. Veja aí de novo a chegada do André. Por trás, fazendo a carga. E o Botafogo paraibano já cobrou. Guto. Dá um toquinho, manda para trás. Esse é o Mauro. Deixa com o Roberto Dias. São os dois zagueiros de área do Botafogo da Paraíba. Hércules. Ali Juninho. Dominou e atrasou. Mauro e Roberto Dias. Começando tudo outra vez aqui atrás. Guto. Botafogo dá uma apertada na marcação ali na metade do campo. Tenta escapar o Zaqueu. Mais uma faltinha. Mais uma faltinha. Veja aí de novo no detalhe. Ele já cobrou, hein? Boa, boa. Boa bola enfiada. Está no futebol. Está na Band. Oi. Internet da Oi. Porque seu mundo não para. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Mais uma falta aí. Zaqueu entregou. Guto pediu ali dentro do grande círculo. Deixou escapar. Lance normal. Vai se mandar o Botafogo. Dando cobertura lá pelo lado direito. O Mauro. E o árbitro marcou uma falta, né? Veja aí mais uma vez, ó. Que chegada do Hércules, hein? Na Band é assim, você não perde nada, nenhum detalhe. O Botafogo Carioca tem a sua melhor participação no ano de 99. Um jogo inesquecível no Maracanã com mais de 100 mil pessoas. E o Juventude ficou com a Tassi. Ganhou o primeiro jogo 2 a 1. Lá no Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. E na segunda partida, empate sem gols no Maracanã com 101.581 espectadores, para ser mais exato. Frustrando a torcida alvinegra. E vem o Botafogo Paraibano. Arrancando pelo lado direito. Hércules estava por ali pedindo, mas o Gustavo resolveu cruzar. E já tinha impedimento. Tá no futebol. Tá na Band. Nívia Mandry. Proteção extra seca por 48 horas. E você pode votar o cara da partida ao longo de todo o jogo no portal da Band. O resultado você verá no final do segundo tempo. Mande o seu voto. Band.com.br barra futebol. Estamos te esperando. E você também pode conversar com a gente, você de todo o Brasil. Faça seu comentário usando a hashtag futebol na Band. Participe do nosso comentarista online. Dê a sua opinião, dê a sua sugestão. O espaço é seu. Mande a sua pergunta para o Edmundo. É só usar a hashtag futebol na Band. Doda. Bom lance individual do Doda. Alex Kazumba. Enfiada de bola para o Juninho. Renan Fonseca chega dando combate. Deu uma cavadinha. O Kazumba ficou acompanhando a viagem da bola. Não conseguiu nada. Nova tentativa do Juninho. Agora sim pega o Kazumba. Mas atrasa. Hércules. Zaqueu. Guto. No apoio lá pelo lado direito. Gustavo. Olhou para a área. Em cima dele o Thomas Bastos. Tentando uma roubada de bola. Vai fechando o espaço do lateral do Botafogo Paraibano. Ele desistiu. Acabou atrasando para o Guto. Juninho. Por baixo o Jean. Deu um totózinho. Mas não roubou a bola. Torcida da Paraíba está animadíssima. É um acontecimento. E vem Gustavo. Vem Gustavo. Cruzou no chão. Gol. Gol. Rafael Oliveira. 11 minutos do primeiro tempo. Veja como ele acelera o passo. Posição normal. E de piquinho. tira de qualquer chance de defesa do goleiro Jefferson. Veja mais uma vez. Uma boa jogada do lateral direito. Gustavo. Escalando pelo lado direito. Cruzando certinho de novo. É verdade. Algumas situações foram super importantes para que esse gol acontecesse. O Gustavo não quis fazer o passe para o Hércules. Senão ele estaria em impedimento. Aí a defesa do Botafogo foi fazer a linha de impedimento. Aí o Gustavo faz uma tabela com o Guto. chega a linha de fundo e cruza com perfeição para o Rafael Oliveira complementar para as redes. O Botafogo da Paraíba se assanhava pouco. Chegava pouco à frente. Mas a hora que chegou foi fulminante. E abriu o placar. Rafael Oliveira que era dúvida durante a semana. Fez um teste minutos antes do início da partida. Foi aprovado no teste. Foi para o jogo. Fez o primeiro dele na Copa do Brasil. É o artilheiro do Botafogo da Paraíba na temporada, Oliveira. Detalhe do repórter da Band, Celso Tomás. Bola levantada. Bolinha na rede. Já, já você vai ver. Temos gols. Jogos da Copa do Brasil. Jogos de ida. Chega o Botafogo. Chega bem. Furou o pneu. Da bicicleta do Fernandes. Elvis. Tentou dar uma cortada na marcação. Se deu mal. Quem se deu bem foi o Botafogo. Boa bola enfiada ali pelo Doda. Ela já chega lá na ponta direita. Hércules. Um dos quatro homens do meio campo paraibano. Esse é o Alex Kazumba. Caiu o Doda. Devolvendo para o Alex. Olhou lá para o lado direito, mas preferiu dar uma atrasada para o Mauro. Pois não. Técnico René Simões já sentiu a pressão dos donos da casa. Pediu agora há pouco para o zagueiro Renan Fonseca, camisa três, mais tranquilidade, mais calma para os jogadores do Botafogo. Doda. Boa passagem, hein? Mas aí parou na marcação do Luiz Ricardo. Não houve nada não. Foi normal. Alisson. 3 a 1, Sampaio Correia sobre o Estrela do Norte do Espírito Santo. Sampaio Correia, com esse resultado, vai eliminando o jogo da volta. E o América faz mais um. 4 a 1, América sobre o Globo. Clássico do Rio Grande do Norte. Olha o Rafael Oliveira aí, procurando o segundo gol do Botafogo paraibano. Já saiu da grande área e acabou perdendo a bola. Prendeu demais. Na bobeada do Renan Fonseca na saída de bola, ele teve a oportunidade de servir um companheiro como o Gustavo fez para ele. Mas acabou prendendo um pouco demais a bola, o centroavante da equipe do Botafogo da Paraíba. E desperdiçou, assim, a oportunidade de ampliar o placar para deixar ainda mais preocupado o técnico Renan Simontes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, tem jogo aberto na tela da Band. Mexe a bola no campo de ataque, o Botafogo da Paraíba, o chute de longe. Passou por cima do gol do Jefferson. Toda. O Camisa 10. Esse é o Roberto Dias. Sai para o jogo o Botafogo. Sai aqui de trás. Pega ali Diego Giareta. Ainda o Diego. Alisson. Bate para frente, Jean. Bola passa pelo Fernandes. Vai tentando afastar, tirar da zona de perigo o Botafogo para a Ibama. Caiu lá o Zaqueu, mas... Apto também diz que não houve nada dessa vez. Acompanhava de perto o lance, o Apto. Pablo Ramon Gonçalves, que é do Rio Grande do Norte. Elvis. Elvis. Perde a bola o Elvis. Doda. Entrega para o Hércules. Esse o autor do cruzamento que resultou no gol do Rafael Oliveira aos 11 minutos. O lateral direito, Gustavo. Guto. Juninho. Juninho levou para o fundo, não dava para cruzar. Saiu da marcação do Alisson, ajeitou para o Gustavo. Bom domínio de bola teve o Gustavo. Guto. Juninho. Juninho. Carregou. Chegou no fundo. A bola está fora. Vamos ver o que é que marca o bandeiro. Juninho está pedindo escanteio, mas ele marcou tiro de meta. Edmundo. Quando o Juninho cruzou, realmente a bola já estava... já havia saído pela linha de fundo. O Botafogo do Rio tem... tem um elenco mais qualificado, por isso tem jogadores de mais qualidade, mas falta entrosamento. É o que se vê no jogo de hoje. Por outro lado, o Botafogo da Paraíba, que é muito bem treinado pelo Marcelo Vilar, mostra uma tranquilidade, tem mais posse de bola, trabalha bem a bola, começa a jogada com Alex Casumba pelo lado esquerdo, termina lá do lado direito com o lateral direito Gustavo e vice-versa, então tem mais tranquilidade, aproveita o fator campo, o fator torcida e principalmente entrosamento. O René Simões, técnico do Botafogo, precisa estar atento a essas situações para melhorar o Botafogo e chegar a um resultado que possa ser revertido quando o jogo for no próximo jogo no Rio de Janeiro. O 4 pegou uma falta do zagueiro Mauro no Diego Giareta, que chegava levando muito perigo. bolinha na tela, tem bola na rede, opa, chuva de gols, engoliada do América sobre o Globo, 5 a 1, o América vai se classificando para a próxima etapa da Copa do Brasil. O jogo ainda não acabou, pode vir mais por aí. Botafogo prepara a cobrança da falta, Tomás Bastos, que pega bem, está por ali, hoje o Galeto está no banco, tem sido o principal batedor do Botafogo. Partiu Tomás, pegou muito por baixo, está no futebol, está na bande. Chevrolet S10 com novo motor de 206 cavalos. Marcelo Vilar, técnico do Botafogo da Paraíba, que foi seu técnico Edmundo? Foi, ele assumiu o Palmeiras interinamente, ele era treinador do Palmeiras B e tem um ótimo trabalho, é típico daqueles treinadores que o Milton Neves diz, bom treinador, mas não tem grife. Acabou indo e fazia a sua carreira no Nordeste, no Norte e Nordeste do país. Juninho. Bolinha está aí, ó, indicando que a rede balançou de novo, dessa vez gols, gol do Paraná, que enfrenta o Jacuipense, time baiano. 1 a 0, gol do Ian Felipe. É o jogo de ida. E nós estamos acompanhando, a nossa produção está de olho em todos esses jogos. E na medida que os gols forem saindo, nós vamos informando para você. Doda. Boa bola, hein? Meteu a cabeça Renan Fonseca. Luiz Ricardo. Vai completando, tirando dali, afastando o perigo. Foi falta. Foi falta e o ato marcou contra o Botafogo da Paraíba, que é chamado de belo. Por quem, Celso Tomás? Oliveira, Botafogo é chamado de belo justamente porque num dos gols, né, da equipe paraibana, um narrador bem conhecido da época, gritou belíssimo gol, gritava belo, belo, belo. E aí os torcedores resolveram puxar para si, trazer para si esse adjetivo. Até hoje, o Botafogo da Paraíba é conhecido como belo. E no intervalo nós teremos os gols da vitória do Vasco sobre o Rio Branco do Acre. Bate para frente, Maura, torcida gosta. Chega dominando o Alisson pelo Botafogo. Tá valendo isso aí. Não, agora ele para o jogo. Dá uma olhadinha nessa imagem aí, na situação do gramado, ó. E ele deu um impedimento, muito bem marcado na hora que a bola foi lançada. O jogador do Botafogo realmente estava em posição de impedimento, né? O estádio é muito bacana, em João Pessoa, na Paraíba. Mas o gramado um pouquinho prejudicado, talvez, pelo excesso de jogos. Alisson. Jean. Trouxe para dentro e devolveu para o Alisson. Zero para o Botafogo do Rio. Um para o Botafogo da Paraíba. Gol de Rafael Oliveira aos 11. Você vai ver de novo no intervalo. E como eu disse, gols da vitória do Vasco sobre o Rio Branco do Acre. E se saírem os gols no jogo do Grêmio... Nós vamos mostrar também. Grêmio e... Campinense. Está jogando com a sete hoje, hein? Está jogando com a... Opa! Está marcada a falta. Está marcada a falta no Thomas Bastos. Eu falava do Murilo, que está jogando com a sete, que é a camisa do Jobson. Houve a falta de Mundo. A falta existiu, né? Por trás, o jogador do Botafogo da Paraíba faz a carga e derruba o Thomas Bastos, né? Camisa sete. Tão gloriosa com a história do Botafogo. E sempre, né? Todos os principais jogadores... Foi assim com... Garrincha, Gaizinho. Não, esses são o concur, né? Falando de uma história mais recente. Pantera, né? Pantera. Donizete Pantera. O Túlio. Foram quem... Os jogadores que envergaram essa camisa conquistando os títulos pelo Botafogo. Jairzinho e o Garrincha, citado pelo Oliveira, não podem ser comparados aos atuais jogadores de hoje. E nem preciso dizer que o Botafogo da Paraíba nasceu inspirado no Botafogo Carioca. Gian e Thomas Bastos, de novo, tomando posição. Partiu, Gian! Colocada o goleiro Genivaldo. Voou bonito para fazer a defesa no canto esquerdo e é cumprimentado pelos seus companheiros. O detalhe, a defesa foi excepcional, né? Do goleiro Genivaldo. Mas o detalhe, Oliveira, é que o Gian, que bateu a falta de perna direita, hoje joga improvisado na lateral esquerda. Bate Thomas Bastos, o escanteio, começa a amadurecer o gol do Botafogo, Genivaldo cai em cima dela e tranquiliza tudo ali pelos lados do Botafogo para Ivano. E anote aí, dia 15 de abril, tem clássico pelas quartas de final da Líbia dos Campeões. PSG e Barcelona ao vivo a partir das 3h15 da tarde aqui na Band. Gustavo, Doda, Gian para cima dele, por isso ele deu uma recuada, depois limpou, partiu. O Gian escorregou. Guto, boa passagem pelo Thomas Bastos, bola enfiada para o Rafael Oliveira, fecha-se o Botafogo, Alex Kazumba, lá na segunda trave. Recuperação do Guto. Vai apertando em busca do segundo gol o Botafogo para Ivano. Zaqueu. Alex Kazumba. Vai encarando o Luiz Ricardo. Dá um toquinho forte demais, a bola passou pelo Juninho, Juninho caiu, reclamou que houve um tranco ali, o Átrio estava pertinho, de novo não marcou nada. Recupera na metade do campo a posse de bola o Botafogo para Ivano. Alex Kazumba. A torcida empurra e o time vai. A torcida está feliz no Almeidão em João Pessoa. Guto. Estava tudo congestionado pelo meio, por isso ele voltou a bola na metade do campo para o Hércules. Zaqueu. Está parado o jogo, Juninho impedido. Está no futebol, está na Band. Lotomania de Páscoa. 35 milhões. Já pensou? Aposte. Rafael Oliveira já fez um, quer mais. O Rafael pedalou e errou o passe. Você viu aí a bolinha na tela? Gol do Sampaio Correia, 4 a 1, jogo da volta. O Sampaio está classificado, vitória sobre o Estrela do Norte do Espírito Santo. Copa do Brasil. O campeonato mais democrático, que cresce a cada ano, em importância. É o segundo em importância. Renan Fonseca. Oliveira. Diga. Agora há pouco, Edmundo falava de elenco, só para que o torcedor... Olha o lance. Olha a chance para o empate. Genivaldo saiu na coragem e impediu a finalização do André. Não tinha impedimento, hein? Não, o erro foi gritante, né? Da defesa do Botafogo da paraíba. Tentou fazer a chamada linha, né? É. A linha burra. E aí houve a falha. O André não acreditou que teve a possibilidade de finalizar. O Genivaldo foi muito esperto, encurtou o espaço, diminuiu o ângulo de visão do centroavante do Botafogo e fez uma defesa espetacular, evitando o gol de empate do Botafogo do Rio. Semifinais da Liga dos Campeões de Vôlei Feminino, sábado às 10 da manhã, ao vivo. E exclusivo no Ban de Esportes. Jogo parado, sendo atendido o goleiro Genivaldo. E o América confirma sua vitória sobre o Globo Clássico Regional no Rio Grande do Norte. 5 a 1 para o América Potiguar, que está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. É, houve o choque. E o problema parece que é na boca. Ele usava, usa um protetor bucal, né? Mas mesmo assim, houve o trauma forte. E o Genivaldo está ali, mas sentindo bastante... Ah, está vendo ali o Roberto Dias? Falando que quebrou o dente do goleiro do Botafogo. Mas, meu filho, soldado no quartel quer trabalho. Não dá para sair por causa de um dentinho quebrado, né? Principalmente ele que está se destacando e salvando o Botafogo da Paraíba. O lance a gente está vendo aí, o último lance. A defesa do goleiro do Botafogo da Paraíba. Deixa eu aproveitar essa parada aí para mandar um grande abraço para o nosso querido companheiro Jair Cardoso. Jair Cardoso, que está em recuperação de um pequeno procedimento cirúrgico. Já está em casa, está bem, está ligado, está acompanhando a partida. E todos nós, eu falo em nome de todos nós da Band, estamos aqui na torcida para que ele... Você falou em quartel? Ele volte ao quartel o mais rápido possível. Jair é um grande companheiro, um ótimo profissional. E nós estamos aqui ansiosos pelo seu retorno, ouviu, Jair? As notícias são muito positivas, né? Eu aproveito para mandar um grande abraço, um grande beijo. Dizer que ele faz muita falta nas nossas transmissões. Ele que é um profissional exemplar e que é muito querido na TV Bandeirantes. Mexe a bola no campo de ataque o Botafogo. Que perde por 1 a 0, Botafogo do Rio, né? É um choque de Botafogos em João Pessoa, belíssima João Pessoa. Cidade mais verde do Brasil, é impressionante. Como tem verde em João Pessoa. Que tem quase 800 mil habitantes. Diego Giareta com a bola. Murilo. Carregando, tentando invadir a área. Descolou o espaço, conseguiu cruzar. O goleiro não saiu. O Alex afastou. Já meteu a cabeça. E ela acaba nas mãos do Genivaldo. É a oitava cidade mais populosa da região Nordeste. 24ª do Brasil. Sentiu de novo. João Pessoa. Está sentindo o Genivaldo, né? Isso. E o Edson já começou a aquecer aqui. Edson. É o goleiro suplente. Veja aí o aquecimento do Edson. Fica esperando por uma palavra do médico do Botafogo da Paraíba. E termina Paraná 1, Jacuitense da Bahia 0. É o jogo de ida. É claro que se ele não vai poder continuar, ele está dando um tempo ali até que o seu companheiro termine o aquecimento do goleiro. Não pode entrar frio, não é, Edmundo? Mas acho que vai dar, hein? Aquela aguinha. O que tem naquela aguinha, Edmundo? Você que jogou tanto tempo. Geralmente ela é milagrosa. Não é isso, Oliveira. O que acontece? Quando é pancada, ela dá o trauma, dói bastante, mas depois de alguns minutos passa. Então é só o tempo mesmo do massagista entrar, jogar aquela aguinha, para que a dor, né? E com o corpo quente, principalmente, ela passe. E você tem condições de voltar para o jogo. Por isso que as pessoas falam muito dessa água milagrosa. Elvis. Perdeu a bola lá o Elvis. Na sequência o Thomas também perdeu. Quem arranca é Zaqueu pelo Botafogo Paraibano. Dá um tapinha. Tocou de lado. Juninho. Gustavo. Aparece o Hércules. E o Botafogo Carioca vai recuando. Só que a bola voltou no campo de defesa do Paraibano. É a chance, hein? A chance é muito boa. Elvis. Chegou Luiz Ricardo cruzando para o meio da área. Quando o André estava prontinho para dar o bote, veio o corte. E a bola sendo rifada pela linha lateral. A característica do time do René é a velocidade no contra-ataque, né? Saída rápida. O Botafogo do Rio se aproveita bem. Está se aproveitando bem dos erros na saída de bola do Botafogo da Paraíba. E está chegando bem. Tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Agora, o futebol tem que ter aproximação. Luiz Ricardo foi bem a linha de fundo. Mas tinha apenas o André dentro da área. É importante a chegada do Murilo, do Fernandes, do Alves, do Thomas Bastos. E dos jogadores mais próximos do centroavante. Desarmado no toque por baixo, o Elvis. Vai se mandar o Botafogo. Passe errado do Guto. Apareceu o Renan Fonseca. E já abriu no Elvis lá pelo lado esquerdo. Oliveira. Diga. O Edmundo falava aí do time do técnico René Simões, que tem seis desfalques hoje à noite. Viu? Roger Carvalho, zagueiro. Marcelo Matos, volante. Diego Jardel, meia. Além do Rodrigo Pimpão, do Sassá e do Tácio. Esses três atacantes. Renan Fonseca. Giareta. Prendeu. Luiz Ricardo estava por ali. Ele preferiu o Fernandes. Foi pra cima, hein? Foi pra cima. Pra uma roubada de bola, o Rafael Oliveira. Tá com fome de gol. Rafael, que já fez um aos 11 minutos. Gol que você vai rever no intervalo da Band. Alex Kazumba. Atrasa. Roberto Dias joga lá no meio pro Zaqueu. Gustavo. Recebeu ali do Hércules. E já devolveu. Zaqueu e Hércules. Trabalhando cercados ali pelo André. Por isso a bola atrasada pro Mauro. Gustavo. Zaqueu acompanha. Tá pedindo. É lançado. Tá de frente, mas muito longe. Não dá pra bater. Demorou demais. Olhou pra um lado, olhou pro outro e perdeu a bola. Vai pro contra-ataque o Botafogo Carioca. Deixou escapar Murilo. E depois fez a falta. Tá no futebol. Tá na Band. E o primeiro amarelo do jogo, Celso Tomás. Já confirma. Tô num local bem distante aqui, Oliveira. Já, já confirma. Pro Murilo. Camisa 7 do Botafogo. Aos 35 minutos do primeiro tempo. Kazumba. Balançou ali. Bateu pra trás. Doda levanta. Renan Fonseca responde no toque de cabeça. Fernandes. O ato pegou uma falta lá. Um jogo perigoso. Tá erguendo o braço. Indicando a cobrança em dois lances. Todo o charme das melhores tenistas do mundo está no WTA Miami. Semifinais amanhã, às 2 da tarde e às 10 da noite. Exclusivo no Batesport. Alisson. Diareta acompanha. O Alisson prende. Abre os braços. Como o... Que dizendo, não tenho com quem jogar. Bola enfiada. Bola enfiada. Voltou pro Diego Diareta. Ameaçou bater. Gustavo foi pra cima. Mesmo assim, ele... Levou pro lado. Bateu. Pegou mal na bola. Linha de fundo. Me parece ter havido um desvio ali no meio do caminho. O Apto tá marcando escanteio. Exatamente. Bateu no Zaqueu. Não. Na verdade, bateu no camisa 8 no Guto. E se perdeu ali de fundo escanteio pro Botafogo. Depois do escanteio, a gente vai ver o que é que diz o nosso comentarista online. Vamos acompanhar a cobrança do Elvis. Favorecendo o Botafogo carioca. Cobrança aberta pro meio da área. O toque de cabeça. Alisson. E ela foi por cima. É, o Alisson subiu junto com o Diareta. Quem tocou realmente foi o Diareta. Veja aí. A repetição do lance. Tá no futebol? Tá na Band. Casas Bahia. Preços super exclusivos pra você. Aproveite. E então... Vamos ver o comentarista online? Edmundo, quem é o favorito para o título da Copa do Brasil neste ano? É a pergunta do Djalma Souza. Bom, Djalma, muito obrigado pela sua participação. Olha, Djalma, é muito difícil, muito precoce. Claro que os 20 times que disputam a primeira divisão, incluindo o Botafogo, 21 times, são os favoritos, mas eu vou preferir responder essa pergunta só quando os times que estão disputando a Libertadores e o Fluminense, depois das oitavas, entrarem na competição. A competição já vai ter ganho corpo, já vai estar com o caminho percorrido, os times já vão ter passado ou não pela primeira, segunda, terceira fase. E aí eu gostaria de observar melhor, porque até agora só vimos jogar uma rodada e é precoce, na minha opinião, afirmar quem pode ser o campeão. Pode ser que se repita os times que o ano passado brilharam, a equipe do Cruzeiro e Atlético Mineiro. Mas, Corinthians forte, São Paulo forte, Fluminense, Palmeiras, acho que tem muita coisa ainda para acontecer. No ataque o Botafogo, Elvis enfiando bola para o Luiz e Ricardo demorou um pouquinho, aí chegou a marcação, mesmo assim, conseguiu boa passagem pelo Roberto Dias, aí o jogo já está parado. Tem rede balançando, hein? Gol do esporte, Joelinton faz 1 a 0. Jogo de ida contra o Sene de Mato Grosso do Sul. E no lance anterior, Oliveira, a gente viu que não houve nada. O Pablo Ramon, o árbitro da partida, deu falta do Luiz e Ricardo, quando, na verdade, o zagueiro Roberto Dias, da equipe do Botafogo da Paraíba, caiu sozinho. E a gente viu de novo aí no detalhe, né? Prejudicado mesmo o Botafogo carioca. Gustavo. Hércules. Tentava devolver. Quando apareceu interceptando o Diego Giarita, bola saiu. Lateral. Vai atrás da bola o Gustavo para fazer a reposição. Daqui a pouco, o segundo episódio da série Camelot. A lenda do rei Arthur aqui na Band. Juninho. Brigando lá com o Jean. Chegou o Gustavo. Rachando com o Thomas Bastos. E o Atro. Marcou falta. Chutou a sola da chuteira do adversário. É uma boa oportunidade, hein? Passamos de 40. Reloginho vai marcar 41 minutos. O Kazumba vai lá, sem muita pressa. É o batedor oficial da equipe paraibana. Está arrumando no capricho. Movimento na área intenso. Vamos ver o que acontece. Kazumba. De curva. De canhota para a segunda trave. A bola não saiu. Renan Fonseca. Dá uma aliviada no perigo que rondava o gol do Jefferson. Elvis. Vai tentando puxar o contra-ataque. Deu certo, hein? Deu certo. Mas o Zaqueu foi lá. Tomou a frente. E acabou empurrado pelo Thomas. Que fica na maior bronca. Com o ato do pavo. Ramon Gonçalves Pinheiro. Ficou só na advertência verbal o juiz. Que já mostrou cartão amarelo para o Murilo. E dessa vez, Oliveira, houve a falta. Na minha opinião, né? O Thomas Bastos quis levar vantagem. Empurra. Faz a carga no volante do time do Botafogo da Paraíba. E sai esvabrejando. Xingando o árbitro. Poderia ter tomado o cartão. Coisa que vai acontecer agora com o camisa 10. Doda. Primeiro cartão para o Botafogo da Paraíba. O 10. Doda. Tá no futebol. Tá na band. Sky. Do HD ao pré-pago. A escolha inteligente. E amanhã, logo após o jornal da Band, o verdadeiro amor está de volta às telas. Mil e uma noites. Alisson. Dá uma atravessada. Pega ali pelo meio o Renan Fonseca. Estamos na reta final aí do primeiro tempo em João Pessoa na Paraíba. Mauro. Bem na antecipação. Dominou no peito com tranquilidade. Pôs no chão e vem se arriscando no campo de ataque o zagueiro central do Botafogo da Paraíba. Olha lá. Tava curtindo uma de atacantes. Mas o passe foi mal feito pelo Guto. Ficou com a bola Jefferson. E já rolou curtinho ali para a saída do Alisson. Diego Giareta. Vai se armando o Botafogo. Buscando o gol de empate ainda no primeiro tempo. Caiu Fernandes. Falta foi marcada. Ele mesmo com pressa bateu. E tem mais uma falta. Agora foi puxado ali pela cintura pelo Zaqueu. O Elvis. E está indicando um, dois, três minutos de acréscimo o senhor Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Luiz Ricardo. Em função do atendimento ao goleiro Genivaldo. O jogo parou por alguns minutos e é justo. Esses três minutos de acréscimo. No intervalo você vai rever os melhores momentos do primeiro tempo. Com um gol do Rafael Oliveira aos 11 minutos. E vai ver também os gols da vitória vascaína sobre o Rio Branco do Acre. Rio Branco que recentemente sofreu e ainda sofre evidentemente. As águas já baixaram, mas o que ficou é uma tristeza. Uma enchente sem precedentes na história da capital acriana. Mais uma falta favorecendo o Botafogo. Finalzinho do primeiro tempo. Tomou posição. Partiu. Pé esquerdo. Tomás Bastos apenas levantou. Furada do Renan Fonseca lá dentro da grande área. Vai contra-atacar o Botafogo da Paraíba. Empurrado pela torcida. Toquinho do Alex Kazumba. Vem Hércules. Recolocou lá na lateral direita. Recua Zaqueu. Domina. Não deixou a bola sair. Roberto Dias. Diga. E o Oliveira eu recebi aqui no WhatsApp. Uma mensagem do Thiago Galhardo. Que hoje teve no programa os donos da bola lá no Rio de Janeiro. Ele que é jogador do Madureira. Já jogou com a camisa do Botafogo. Está lá nos assistindo. Vendo aí qual é o ponto forte e o ponto fraco da equipe do Botafogo do Rio. É o Madureira que faz uma campanha belíssima no Campeonato Carioca. É domingo. Na Band. Três e meia da tarde. Botafogo e Madureira direto do Engenhão. E por falar nas muitas pessoas que estão nos assistindo. Quero destacar aqui o Flávio e o Jaime. Que são seus fãs assim de carteirinha de mundo. São de Ribeirão Preto. Flávio e o Flávio e o Flávio é uma das cidades mais bonitas e pujantes do Brasil. Muito obrigado pela audiência. Gustavo. Fez o breque. Jean por ali. Ele joga no meio. Toda recolheu. Guto. Ah, se passasse. O Hércules ia ficar na boa. Vem Botafogo. Ia. Foi dar combate o Guto. E se deu muito bem. Alex Kazumba. Prendeu. Virou o jogo. O chute sai prensado. Kazumba. Conseguiu chegar. Mas o Bandeira levantou. Marcou fora de jogo. Do lateral esquerdo do Botafogo da Paraíba. Você viu os números do jogo. Os impedimentos. Alisson. Ou melhor, aí o Diego Giareta. O Alisson está um pouquinho mais atrás. Renan Fonseca. Menos de um minuto para acabar. Giareta. Carregou. Olhou. Viu que estava muito longe. Não dava para bater. Aí perdeu a bola para o Rafael Oliveira. E apelou, né? Fez a falta. É falta para cartão. Chegou puxando pelo calção o Rafael Oliveira. Segundo cartão para a equipe carioca. Agora Diego Giareta. Oliveira. Celso Tomás. Diego Giareta que tem agradado. Viu o técnico Renan Simões. Está jogando improvisado. É zagueiro. Mas está improvisado como volante. Substituindo o Marcelo Matos. Que segue contundido. Segue no departamento médico do Botafogo. Jogo parado. O Atos já sinalizou pedindo a maca. E ele vai sair. Está tudo bem, né? Já voltou. O jogo vai recomeçar. No intervalo. Os melhores momentos. O gol do Rafael Oliveira. Marcado aos 11. E você vai ver também os gols da vitória do Vasco. Se quiser pode apitar o árbitro. É na Fonseca. É o que ele faz. Apita o senhor Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Final do primeiro tempo.